Essa família veio aqui para os Estados Unidos, chegaram aqui e me avisaram. A esposa estava grávida já no oitavo mês e ela teve uma complicaçãozinha na gravidez. Essa complicaçãozinha fez com que ela ficasse internada uma semana e o neném nasceu, tudo certinho, graças a Deus foi tudo perfeito, mas gerou uma conta de 190 mil dólares. Essa conta de 190 mil dólares acabou gerando uma série de outras situações, de cobranças e isso e aquilo. Aí eles negociaram, entraram no plano do governo e fizeram uma série de coisas e vieram me procurar para a gente poder, de repente, ver o que a gente pôde ajudar. Eu disse para eles que não tinha o que a gente fazer e que não dava nem para aplicar um visto para eles, porque como eles já estavam em collection, se isso viesse à tona na hora da aplicação do visto deles e eu sugeri que a gente aplicasse o visto deles no Brasil, para a gente ter até uma minimização desse risco deles, mesmo assim eu não aplicaria, porque se eles enxergassem essa possibilidade dessa collection, em razão das promissórias que eles assinaram, o visto seria negado e eles gastariam dinheiro com as taxas, com os honorários, com o processo, com tudo, com passagem de pé para o Brasil e tudo mais. E nessas eles já tinham gasto boa parte dos 30 mil. Então a única reserva que eles tinham, eles iam gastar para poder tirar um visto baseado numa empresa do pai da esposa dele, que a esposa era sócia há 8 anos. E eu falei, olha gente, está muito complicado. O que aconteceu? Ficaram aqui nos Estados Unidos, torraram o dinheiro, o que o marido estava trabalhando, sem autorização de trabalho, não estava ganhando o suficiente para parar de sair dinheiro, ou pelo menos equilibrar a conta. Acabou dando um caos, eles torraram tudo o que eles tinham, era o dinheiro que eles tinham, eles acabaram voltando para o Brasil e pedindo, a família do Brasil teve que mandar dinheiro para eles, para eles comprarem as passagens para poder voltar para o Brasil. triste demais. Então gente, eu queria que vocês refletissem nesse vídeo, não porque eu quero desmotivar as pessoas a virem para os Estados Unidos, ou que eu quero dizer que não só os ricos têm acesso, não é bem assim. Tá bom? Gente, obrigado, fiquem com Deus.